Olá, meus amores! Vamos começar hoje a colocar um mega ré no ponto americano e aí eu separei os materiais, tá? Eu uso esse fixador, linha, tá? Mais agulha, eu gosto dessa agulha tortinha, tesoura, presilhas, elastec e um pente fino. Esse é o meu material básico, tá? Aí tá o cabelo, tem mais ou menos uns 400 gramas de cabelo, tá? Esse cabelo, se eu não me engano, eu acho que ele é do sul e ele foi confeccionado em três telas, certo? E eu só vou cortar uma, tá? Um cabelo preto, um cabelo grosso, diferente do que ela tava na cabeça. E vamos lá pra nossa separação. Aí eu já comecei a separar o disfarce, então eu deixo mais ou menos uns dois dedos, tá? Do meu disfarce, na lateral eu deixo um dedinho e vou subindo, né? E o topo lá em cima, tá? Que é pra esconder aí a nossa tela. Então eu já deixo já tudo preparadinho aí desse jeitinho para começar a aplicação. Bom, meus amores, já separei a primeira mecha, né? Que vai ser aí a nossa primeira tela. E eu gosto de deixar um espaço de um dedo, tá? Não deixo pouco o cabelo, porque como eu vou amarrar com elastec e eu tenho que costurar esse cabelo nessa parte que eu amarrei, então eu sempre gosto de deixar um dedinho. Eu uso esse fixador porque ele ajuda a diminuir mais os frizzes. Então eu consigo baixar mais um pouquinho, né? O volume dos fizzes desse jeitinho aí para começar a nossa aí amarração com elastec. Essa é a primeira tela da nuca, né? Como eu falei a vocês, eu vou fazer no método do ponto americano, tá? Então eu vou aí penteando, né? Pra unir todos aqueles friozinhos, né? Aqueles cabelinhos quebrados. E quando eu começo a separar a mecha, né? Eu também deixo um espacinho de um dedo. Não faça mechas muito largas, porque você acaba quebrando o cabelo da cliente quando você vai partir. E não faça mechas também muito finas, porque também você pode quebrar o cabelo da cliente. Então toda mão que eu vou amarrar o elastec, eu deixo na espessura de um dedo, tá? E aí eu começo a minha amarração. Eu geralmente faço essa minha amarração, eu dou mais ou menos umas oito voltas, tá? Com o elastec e amarro. Tendo o maior cuidado para não puxar fiozinho de cima, nem fiozinho de baixo. E perguntando sempre a cliente se tá apertado, se tá afogado, né? Porque aí a gente vai ver o limite da nossa cliente. Eu geralmente não faço muito apertado, eu tenho esse cuidado, né? Porque é uma coisa que vai ficar na cabeça da cliente aí durante um mês e meio, 40 dias. Depende muito dessa manutenção, né? Então, eu sempre pergunto a cliente se tá muito apertado. Porque se tiver muito apertado, eu vou lá e fogo. Então, fiz, enrolei o elastec ali umas oito vezes e dei três nozinhos. E depois é só cortar aí o excesso do elastec, né? E isso eu vou fazer em toda essa fileira. E aí eu fui fazendo um por um. Gente, aí toda a minha minha ração já ponta, né? Nessa parte da nuca pegou mais ou menos uns quatro pontinhos, né? E você vê, percebe que não tá avermelhado, tá com bolinho. Aí já é a primeira mecha, já que eu já costurei. Eu esqueci de gravar essa parte, tá? E eu costurei, mas aí eu posso aproveitar pra cima, pra baixo, pro lado, que não vai incomodar a cliente, tá? Bom, menina, sempre que eu termino uma mecha, eu vou deixar um espaço assim, tá? Eu separo o cabelo, tá? No espaço de um dedo, pra poder cobrir a mecha de baixo. E do jeito que eu faço, né? Com calma, direitinho, não fica aquele ponto, aquela tela alta, dando bastante no cabelo, não. Fica assim legal, tá bom? Então, do jeito assim que eu faço, entre uma mecha e outra, eu acabo escondendo mais ainda a tela, tá? Aí fica assim, desse jeitinho. Aí eu fiz uma trança, pra poder facilitar o meu trabalho, e partimos para a próxima mecha. Cabelo devidamente separado, tá? E agora vamos começar a nossa costura. Eu prendo um pouquinho o lado com uma presilha, pra que eu possa começar a costurar do outro lado. E eu gosto muito de usar essa agulha curvada. Mas vocês podem usar a agulha da sua preferência, tá? A linha que eu tô usando, dessa vez nesse cabelo, é a linha de press ponto. Aquela linha de costurar jeans, tá? Geralmente eu tava usando a linha de nalho, mas eu quis fazer um teste com essa linha, tá? E eu achei ela bem melhor do que a de nalho. Tanto em relação a você ver aonde tá a linha, né? Que possa ser que outra pessoa venha tirar essa tela. Então, essa linha de press ponto, dá pra ver melhor do que a linha de nalho, tá? Então eu vou costurando o cabelo, tá? Eu dou sempre duas voltas na linha, né? Pra segurar bem. E sempre perguntando a cliente se está apertado. Então, eu costuro o primeiro ponto entre aonde eu amarrei o lastec. Costuro aquele primeiro ponto. Passo por dentro do lastec, faço outro ponto, tá? Entre um ponto e outro, eu dou mais uma volta na linha, né? Nesse caso eu dou uma. E volto costurar novamente. Pegando sempre próximo aonde eu amarrei o lastec, tá? É por isso que eu falo a vocês. Não adianta vocês colocar esse ponto do lastec muito espaçado e nem muito fino. Eu geralmente dou dois pontos, né? Na parte que eu amarrei o lastec. E assim eu vou costurando, tá? Tem gente que dá três voltas. Tem gente que dá duas voltas, né? Eu sempre dou duas voltas, né? Entre um ponto e outro. Apertando. E a preocupação com a cliente. Perguntando sempre se está apertado. Se está incomodando ou não, tá? E esse cabelo aí, ele foi só escovado, tá? Eu não pranchei ele poder fazer isso aí. Eu só mesmo sequei no secador. Pra no final de tudo, eu vim e pranchar o cabelo. Tá bom, meninas? Pra no final de tudo, eu vim e pranchar o cabelo. Chegou no finalzinho da tela, né? Que é o nosso último pontinho que a gente vai dar, tá bom? Eu continuo do mesmo jeito. Passo a agulha. Essa tela, como eu falei a vocês, a gente fez 400 gramas. A gente fez três telas, mas eu só cortei uma. E essa tela aí, eu dobrei ela no meio, tá? E deu super certo. Tá, meninas? É, porque a gente tem que ver a cabeça da cliente. Não adianta a cliente querer botar dez telas na cabeça, se a cabeça não vai me dar essa possibilidade, tá? Então, aí foram mais ou menos quatro telas e deu super certo. Aí, como vocês estão vendo, eu vou ir costurando, né? Como eu falei a vocês, chega aí no finalzinho, eu dou mais ou menos umas duas voltinhas, tá? Aperto, passo a agulha novamente, tá? Aí eu vou apertando com a unha, como vocês estão vendo, tá? Passo a agulha novamente, pra não ficar aquele pompomzinho aqui, né? Que possa incomodar a cliente. Dou mais duas a três voltas nessa parte aí, aperto novamente, tá? Sempre segurando o mega, sempre proporcionando o mega, tá? E a pergunta, tá apertado? É assim que a gente trabalha, tá? E depois eu corto a linha e dou mais, faço mais três nozinhos, tá? E corto a linha depois junto aí à tela, né? Como vocês estão vendo, né? Eu pego a linha, dou três nozinhos, um, dois e três, tá? E corto a linha. Gente, eu ainda tô começando, tá? Eu tomei o curso, mas só agora eu comecei a trabalhar na área. E cada passo que eu faço é realmente uma satisfação, porque sai tudo certo. E a nossa telinha ficou assim, bem presinha, tá? E não tá incomodando aí a nossa cliente. Ficou assim, desse jeito, ó. Tão vendo? Não ficou aquele pãozinho pra baixo, é, apontando pra incomodar quando tiver dormindo, nada disso. Ficou tudo certinho. Já finalizamos aí a última tela, tá? Que foi a parte do topo, né? E agora eu só vou mesmo soltar esse topo e arrumar direitinho, né? Como vocês estão vendo. Olha como fica. Não dá pra ver de jeito nenhum, né? Que é uma tela. Nem quando ela amarrar vai dar pra ver que ela está de mega, né? Que ela tá com uma tela. Fica assim certinho. E agora eu só vou mesmo finalizar o cabelo com prancha. Gente, esse foi o resultado do trabalho de hoje, tá? No ponto americano, acabou ficando duas mechinhas na frente, né? Não deu pra mostrar muito a frente a vocês porque Kailan não quis, né? Mas ficou assim, desse jeito. Olha isso. Olha o cabelão da criança. Ela queria volume e comprimento. Dessa vez aí, com esse daí a gente conseguiu. O vídeo é esse. Se gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa essa benita sineta e até o próximo vídeo.